A adjeção de um dia a mais em nosso calendário a cada quatro anos é uma prática antiga, que surgiu da necessidade de aproximar nosso calendário do tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Pelo ano civil ser diferente do ano astronômico, o ano astronômico, a Terra não completa uma volta ao redor do Sol exatamente em 365 dias. Ela demora 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Isso faz com que seja praticamente um quarto de dia. Então, em quatro anos, final do primeiro ano, um quarto de dia de diferença, final do segundo ano, meio dia de diferença, final do terceiro, três quartos, final do quarto ano, praticamente um dia de diferença. Então, por isso que de quatro em quatro anos, a gente tem o ano bissexto. Um dia a mais, colocado no último dia do ano da Roma Antiga, que era dia 28 de fevereiro. A professora explica que caso não houvesse um dia extra a cada quatro anos para compensar, ocorreria um grande desajuste no calendário. Com essa diferença de 11 minutos e 14 segundos, a posição da Terra começa a atrasar 11 minutos e 14 segundos, todo ano. Então, ia chegar um momento que nós estaríamos em dezembro, aqui no Hemisfério Sul, e seria inverno. Tchau, tchau!